Amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos outra vez ao canal Altair Pesca e Conexão E que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês Pessoal, estou aqui fazendo a pescaria do bagre E a água está um pouco turva, pessoal, e está clareando Vamos ver o que vai estar saindo para a gente aí, pessoal Entendeu? Então a água está clareando Os lambari já começou a beliscar, as tilapinhas já começou a beliscar Vamos ver se está pegando, se sai alguma coisa para a gente aí, pessoal Para vocês verem o lugar aqui, pessoal, que eu estou pescando Já tem, já tem, já tem, já tem uma varinha aqui Tem outra, tem outra varinha aqui, ó Para vocês verem, ó E essa, e tem essa aqui, ó Essa está dando umas beliscadas, pessoal Então, meus amigos, vamos ver o que vai sair para a gente aí Vamos ver o que está saindo para a gente aí Vamos ver o lugar para deixar essa câmera aqui, pessoal Para vocês verem, acompanhar a pescaria aí, ó Olha a varinha aqui, pessoal, ó Olha a varinha aqui, e outro lado Vamos ver o que vai estar saindo para a gente aí Vamos ver se dá para poder achar um ponto aqui Para vocês verem, ó Já tem uma beliscando aqui, pessoal, ó Olha a varinha aqui, está beliscando essa aqui E tem a outra ali, ó Vamos ver se sai alguma coisa para a gente aí, ó Vamos ver se vai estar saindo alguma coisa para a gente aí, pessoal Vamos ver o que vai estar saindo aí, ó Aquela ali já está dando umas beliscadas, meus amigos Já tem uma beliscando aqui, pessoal, ó Já tem uma beliscando ali, ó Aquela está dando uma beliscada Olha aí, essa já está Essa ali já está dando uma beliscada, pessoal Aí, ó Essa aqui está beliscando, pessoal Correndo, ó Ó, lá vai, lá vai Ó, pegou, pessoal Pegou Ó, pessoal É um nebago, não é tilapa, meus amigos, ó Olha que tilapona boa, pessoal Olha Olha o tamanho da tilapa, pessoal É só a água começar a clarear, meus amigos Olha o tamanzão Ó, a outra deu uma puxada boa ali, pessoal Olha, meus amigos, vocês viram o tamanho da tilapa Olha para vocês verem Olha o tamanzão da tilapa, pessoal Olha Olha o tamanzão É o tamanzão da tilapa, meus amigos Ó, aqui a tilapa bonita, pessoal Vou oferecer essa tilapa para todos vocês que estão assistindo aí, ó Meus amigos aí, ó Para todos vocês aí, ó Aí, pessoal Pegou na minhoca, ó Está pegando, está pescando a minhoca Então vai para o meu amigo André, lá do sítio da pesca E os caras da porteira Pirapoda, Minas Gerais E vai para o meu afilhado, Tavim Alô, Tavim, é para você, meu amigo Olha que bacana Tavim, lá no bairro São José Pelo horizonte, lá, ó Falipe de Mela, ali, naquela região Aí, ó Vai para todos vocês, pessoal Pessoal, vamos estar tirando ela aqui Vamos estar tirando ela aqui E... Vai muito boa mesmo Vocês viram, né, meus amigos Olha a tilapona, ó Olha o tamanzão, pessoal, ó Olha o tamanzão da bichona Aí, pessoal, na minhoca, ó Olha o tamanzão Olha o tamanzão Pessoal Não vou levar, não, pessoal Eu não sei se ela está desovando A barriga, olha, dela, olha Olha para vocês verem Então, pessoal Não vou levar, não Vou estar... Vou estar soltando ela aqui, pessoal Olha para vocês verem, ó Ó Vai embora Foi embora, pessoal Ó Foi embora Ó, pessoal Nossa Ó Oi Vai carregando, pessoal É pesado, pessoal Ó É um bag bom, gente Outra tilapa, pessoal É outra tilapa, pessoal Aí, meus amigos Ó Outra tilapa, né Outra tilapa, boa Aí, ó Vai para todos vocês Alô, Gilson Goiana Oficial Dinho Oliveira Aí para vocês aí, meus amigos O canal Rogério Rodrigues Vai para você, meu amigo Olha o tamanho, ó Aí, ó Francisco Nunes O Dinho Oliveira José Damião Do Engenhoca Caseira Vai para vocês, pessoal Olha o tamanzão E eu fazendo a pescaria de bago Está entrando a tilapa, gente Falei com vocês É só água turvaca A tilapa só pega na água dessa cor Vai para todos vocês aí Que estão assistindo aí, ó Detectorista Ronaldo Augusto Para você, meu amigo Cisto Fordão Essa turma toda aí do grupo aí, ó E eu não fiz lista não, gente Não acabo esquecendo alguém Aí, Janil da Goiana Para você, minha amiga Muito obrigado, ó Ah, que coisa bonita Ah, que coisa bacana Então, pessoal Vocês viram que deu Deu outra bonita, né Outra bonita Aí, pessoal Outra na minhoca Eu faço um bolo de minhoca, pessoal Aí, meus amigos Outra que vai para a vida Eu não vou Aí, meus amigos Foi embora Outra que foi embora Deixa os bichinhos desovar, meus amigos Deixa eles desovar Para a próxima a gente pegar Beleza? Pessoal Eu vou estar iscando aí, ó E estou voltando Então, meus amigos Já pegou duas, já Pegou duas, já E já foi para a vida Alô, meus amigos E, gente Eu queria agradecer a cada um de vocês Com carinho, com o canal Que está escrevendo, compartilhando Muito obrigado mesmo Deixando positivo lá Que Deus abençoe a cada um de vocês Viu, meus amigos? Muito obrigado mesmo, viu? Pelo carinho Muito obrigado mesmo Aí, pessoal Olha o lugar, ó Aí, ó A enchente veio até Que é meu fogãozinho, gente Vou ter que estar arrumando ele depois Aonde que passou, hein? É enchente, pessoal Ó Ó Para vocês verem Então, ó A água está aturvando, pessoal Ó E está de novo, gente A água está aturvando Tentando pegar Estava tentando pegar uns bagos aqui Nessa espuma aqui, pessoal Uns bagos nessa espuma ali Mas não Não está saindo, não A água já está clareando Os lambaris já começam a perturbar E as tilapinhas Aí, pessoal Debaixo dessas espumas aí É boa para pegar, viu? Hum Ó Tem uma beliscando aqui, gente Tem uma aqui, ó Beliscando Já vai Ó Já vai, ó Vamos ver se pega Parou Parou Essa de baixo aqui Essa de baixo também, ó Essa de baixo Deu umas beliscadas, ó Ó Ó Ó Ó Já vai correndo Pegou Pegou É tilapa, pessoal Outra, ó Olha o tamanzinho, gente Outra tilapa, ó Aí, meus amigos, ó Outra tilapa Ó Mais uma, ó Hoje está bom, pessoal Ó A válida embaixo está dando as cutucadas boas, gente Dando as beliscadas boas Aí, meus amigos Vai para todos vocês aí, ó Está assistindo o canal Todos inscritos aí Flávio Barbosa Edson Oliveira Muito obrigado O Ender Costa Lá dos Amigos do Rio Lá Muito obrigado mesmo Pelo carinho, viu? Especial para o Orlando Vai para o Orlando Lá em Vespasiano Ó Orlando Aí, meu amigo, ó Você vê, ó Você vê, ó Água clariana Olha como é que está saindo E vai para sua esposa Aí, Valdirene Aí também, ó Aí, Valdirene Muito obrigado, minha amiga Pelo carinho Maria Guiar Por Marcelo Lá Muito obrigado a vocês Que está sempre aí, ó O Flávio Barbosa Aí O Edson Muito obrigado Para vocês mesmo aí, gente Está sempre me dando Uma força aí, ó Pessoal Então vocês viram Outra Outra tilapa, ó Outra tilapa, gente, ó Ó E está puxando bonito Lá embaixo, gente Está puxando bonito Lá embaixo Vamos fazer a soltura Dessa também, gente, ó Aí, pessoal Vamos fazer a soltura Dessa também Vamos estar soltando Essa também, meus amigos Vou pôr aqui Para vocês verem, ó Ó Vou pôr aqui Bem pertinho Para vocês verem, ó Ó É ela aí Foi embora, pessoal Foi embora Ó, pessoal Olha que cutucada boa Que deu Já vai, já vai Já vai Obrigado Já vai subindo, pessoal Já vai É outra, pessoal É outra tilapa É mais uma É mais uma tilapa, meus amigos É mais uma tilapa Aí, pessoal Mais uma tilapa, meus amigos Ó A água está Tá aturvando É mais uma tilapa, meus amigos Ó Aí, pessoal Vai para todos vocês aí Que estão assistindo o canal Muito obrigado mesmo Outra tilapa boa, pessoal Obrigado mesmo, meus amigos A cada um de vocês mesmo Muito obrigado mesmo Pessoal, aí quem puder estar rodando a playlist lá pelas rodas para mim Vou agradecer muito, viu, meus amigos Muito obrigado Alô, Neide Com os bichinhos aí Minha amiga Ilma aí, ó Muito obrigado Ó, pra vocês verem, pessoal Então O que nós vamos estar fazendo, pessoal Vamos soltar Vamos soltar também, pessoal Olha lá Ah, que maravilha Outra que foi para a vida, gente Ano que vem nós tomamos aí Para poder pegar essa Pessoal, vou iscar E estão voltando Obrigado Obrigado